Música Siga-me os bons Que negócio é esse de vocês ficarem peidando no meu elevador? Se vocês quiserem peidar Aproveitem agora, que vocês estão no banheiro O Luque, hein? Foi você, Neil? Você é um bom peidador, hein? Quero ver se faz melhor com a língua Euzinho? Por que você não quer? Porque eu não deixo Vamos deixar o nosso ninhozinho escolher, querida Justo eu? Você mesmo E eu quero um beijo Não reclama não Eu sei que você comeu ela Música 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 A CIDADE NO BRASIL